Bom, vamos lá. Eu já passei desse chefe uma vez, eu fiz até um vídeo. E eu não vi aquele vídeo, mas eu tinha uma técnica um pouco diferente. Eu não acho nem que a minha técnica esteja tão errada. Eu acho que é mais mesmo o costume com o que os chefes estão fazendo ou vão fazer. O jogo deu uma lagada. Não sei porquê. Talvez porque eu esteja gravando. Ah, viado. Muito bom. Oh, não. Ah, mentira. Eu estava rodando essa bosta. Tá. Isso deveria me proteger sob qualquer circunstância. Porra, cara. Impressionante. Ah, viado. Caralho. Porra, ainda pulei. Eu vou precisar de mastipação. Está muito inítido isso. E aí, mano. Eles têm muita vida, cara. São um agravante. Vamos lá. O lance deles tomarem só dano na cabeça é bem chato também. Mas eu posso ficar perto deles, isso é bom. Só tem que evitar... Evitar os ataques. Preciso de mais poção, né? Eu tô com... Preciso de pelo menos oito. O dobro. Quem me segura quando o outro morrer eu ataco o outro. É legal focar em um, mas eu tenho que bater nos dois, não tem muito jeito sobre isso. Eu não sei se a fraqueza do dragão é esse cavaleiro aqui, mas a carta dele não vem, cara. Não adianta eu... Sabe o que iria. Isso não vem a carta. Olha que legal. Tem que vir a carta. Eu posso testar pra ver se o dragão tem algum tipo de fraqueza. Essa daqui não é mais forte, mas é a mais rápida, eu acho. Tirando a de gelo, né? A de gelo é a mais rápida. Só que a velocidade dessa daqui é tão boa. Eu posso ir full defesa também. Mas eu não queria. Vamos mais uma vez. Só pra ver se o fogo faz dano. Eu acho que vai fazer menos, né? Porque... Ah, nossa... Porque eles são dragões, né? Mas... Tem o gelo também, se o gelo fizer um dano regular. O ruim é que eu não ganhei poção. Mas faz parte, né? Eu acho. O machado é muito bom. Pera cá. É 36. Não é ruim, não. Não é ruim, não. Não é ruim, não. Não é ruim, não. Gostei. É rápido. É rápido. Eu acho que eu lembrei qual era a tática que eu fazia para matar ele. Isso é perfeito. Eu fico aqui no canto. É isso aí mesmo. Aí eu passo para o canto. Agora é só uma questão de acertar os bagulho. Porra, eu sabia que tinha uma tática que ela era boa. Oh, caralho. Foda aqui. Eu não posso errar o chico. Porra, eu nem moro, sério. Nossa. Não me engano, eu não joguei nada. Se eu conseguir levar ele aqui... Esse é bem legal. Se eu ficar me jogando... Porra, fogo. É foda. Então, eu acho que eu já tenho uma estratégia. Isso é muito bom. É só o que eu preciso ou uma estratégia. Saca. Ah. Não, minha estratégia não foi essa. Olha, morreu. É isso aí, cara. Eu acho que tá muito... Certo. Ah, ele vai comer ele mesmo. Certo. Não. Não. Não.